Música Não acredito, meu Música Vamos, vamos, vamos Furacão, marca o quarto gol Acabamos de ter o quarto gol do Furacão Vai com 4, R6, R2 Vamos, goleiro, goleiro Pessoal, peço desculpa, mas o Instagram derrubou a live Como é que quebrar, João? Fecha, João Tive que reiniciar uma nova Despedão pra vocês aí Disputa a bola aí Conversa Olha o passo forte Cuidado, Tatu Valeu Só tivemos aqui Pequeno acidente aqui O jogador se chocou com o nosso Nosso trepéio no celular foi útil Peço perdão pra vocês Todos os atletas Do Furacão Pra quem entrou agora É o pessoal que tava na live e caiu E saiu, pessoal A live caiu Aconteceu novamente Não sei se o Instagram derrubou Ou o que que houve Mas caiu a live aí Peço perdão pra vocês Estamos retornando aí, tá O jogo tá 4x2 4x2 aí pro Furacão O Furacão acaba de fazer o seu quarto gol Tá ligado, Renato 3x3 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 4x3 4x3 5x3 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 6x3 6x3 Não consegue pôr pra trás não, Maurício Pessoal, pode voltar? Porque ele não cabe aqui, é Boa Melhorou Obrigado Aqui, aqui, ó Debaia do carro Aqui, vermelho Ei, ei, ei Dele do carro É boa, João Pra frente, João Ei, vem receber aqui Vem, vem, Renato Fecha Fecha Só porque não vai trocar Só porque não vai trocar Vem pra cá Que eu não consigo pegar o outro lado Depois da queda aqui, ó Alterou um pouco a posição Tá me adaptando aqui, pessoal Bola levantada na área Novamente pelo Furacão Corta a R6 Já recupera ali novamente Cripe do Furacão Boa, Iago A bola é esticada ali Para o Vitinho Mas já chega o goleirão Dá um bico nela Joga pra cima Boa, João Olá a todos que estão entrando agora Muito obrigado aí Por estar participando da live Estamos aqui Transmitindo a categoria Sub-15 R6 Academy Soccer Versus a equipe do Furacão O Furacão acabou de fazer Agora há pouco Quarto gol aí Eu não consigo pegar o fundo Aqui do ataque, tá, pessoal Devido ao alambrado que tem Ganhamos, ganhamos Vamos, vamos, Guilherme Canal Categoria sub-15 Essa é a quinta rodada A gente está podendo acompanhar Aqui no belo jogo de futebol O Flacão está 4x2 Mas poderia Está 4x2 ao contrário O jogo está muito bom A R6 saiu perdendo por 2x0 Conseguiu buscar o empate Com o gol do Vitinho Está jogando muito aí Apanhando bastante Mas uma infelicidade Ali num chute de longe Bola quica no chão E atrapalha a defesa do goleiro E no segundo Uma bola trabalhada ali Logo no início A bola levantada na área Sobrou e acaba Comprometendo a defesa E a bola entra Cai no pé do jogador E ele põe pra dentro 4x2 Seguimos aí com a transmissão Que eles estavam nos acompanhando aí A gente Teve um problema aqui Acredito que O Instagram Ele acabou me derrubando Mais uma vez Mas nós estamos aí Firme e forte Transmitindo esse jogo pra você Jogo muito duro Mais equipes muito técnicas O Vitinho aí Que vocês podem ver lá no fundo Fazendo belas jogadas Os garotos aí Sub-15 Realmente Potencial muito grande E aí os destaques Não é de agora Não é de agora Mas o destaque Pro Vitinho Camisa 19 Da R6 Que tá lá do outro lado Você pode acompanhar aqui Na tela É o destaque do time aí De fato Jogador muito habilidoso A gente tá sendo observado Por muitos olheiros aí Neste momento Saiu Saiu o juiz É nossa Você pode ouvir aí Os meninos da R6 Pessoal nós estamos no segundo tempo Convida aí Convida seus amigos aí Pede pra acompanhar Esse jogo da Copa Canal Esses meninos aí Da categoria Sub-15 Bola estipada ali Exporta a R6 Zagueiro muito alto Ele chega primeiro A gente já domina novamente A R6 Com falta de juiz Bola parada Bola ao chão Vai lá Vamos Vai começar aqui A equipe da R6 Obrigados a todos aí Que estão nos acompanhando Um belo sábado para todos Enquanto vocês Estão aí descansando Nós estamos aí trabalhando Os garotos se divertindo Bola vai ser levantada Aqui na área Pela equipe da R6 R6 Academy Soccer Equipe aqui da Zona Sul de São Paulo Bola levantada na área Muito forte Tiro de meta Para a equipe da Furacão A outra pessoa Comissão técnica Professor Reinaldo Professor Reinaldo Que é o técnico aí Da equipe Sub-17 Que está aqui dando apoio O professor Ralf A comissão está muito próxima Nesse momento Um pouco à frente da transmissão Mas Seguimos O Caimbra aqui no atleta Do atleta Do furacão Sentindo câmeras aqui E aí Professor Sobre falta lá Alguma coisa? Aí Parou JCP Vem aqui Não é E aí Não fica assim Tem que encostar O lateral vem encostar Não fica um do lado do outro Não quer voltar O jogador sentiu câmeras, já recuperado aqui Fecha João, fecha João, a bola é dele, João Está na capa ofensiva novamente ali aqui do Furacão, mas já chega a R6, faz o corte Fecha o meio, fecha o meio Sem pau, sem pau É tomada, ele acaba cometendo a falta da zagueira da R6 Bola parada novamente, vai ser levantada a bola para a área Para a equipe do Furacão Para o canal, a categoria de base aí está no momento, passou a quinta rodada Estamos acompanhando a R6 vs Furacão Temos também no outro campo transmitido pelo canal do YouTube É o Barcelona Na verdade encerrou lá o Barcelona e o WPN Não, não, sai daí, ô Iago Sai daí É rebote aí Aí, aí sim Encosta, encosta, Iago Barreira montada, autoriza o árbitro Levanta a bola da equipe do O juiz marca, falta novamente ali Levanta a mão ali a barreira O juiz pega uma nova, falta agora um pouco mais próximo Ali da área Gustavinho, Gustavinho 03 Olá, meu garoto, como é que você está? Gustavo aí, passou pela R6 também Um abraço para você, Gustavo, olha quem está do lado aqui Professor Reinaldo, está aqui ajudando o professor Ralf Os meninos do sub-15 Ô, Vitinho, deixa ele por fora Você por dentro Aí Pula Sem abrir o braço Gustavinho é que vai disputar o campeonato sub-20 do Paulista Bola levantada na área Segura o goleiro Primeiro dizendo, Gustavinho vai disputar o campeonato sub-20 do Paulista Na equipe aqui de São Paulo O atleta que já atuou também no Barcelona Já atuou aqui na R6 Academy Soccer Sub-17 Vai para um campeonato de grande visibilidade aí Esses são os projetos, pessoal As oportunidades que esses projetos geram Tiro de meta Tiro lateral cobrado Chega ali O furacão faz bem ali A cobertura R6 lateral furacão Não, João, João A bola é lá, João Fecha aí Até tirar daí, João JP Fecha aí Vai sair no carro Isso aí corta ali a equipe da R6 Dá o chutão para frente Faz o corte Parcialmente já domina Mas a R6 já recupera Cobertura ali Conseguiu bem Conseguiu fazer o corte Bola para fora Matheus, está 4x2 aí para o furacão Para a equipe do furacão O jogo está 4x2 O jogo está 4x2 Sobe ali, a bola bate, sobra Bateu na mão ali O juizão para o jogo Os meninos aí O jogo muito duro Muito pegado aí Pouco risco no início Mas agora controlado Já está 4x2 O jogo chegou a estar 2x0 O Feitinho fez um goleiro Ajudou a empatar o jogo Uma outra jogada posteriormente Bola está na área Lá, o Luiz pega a falta Não deu sequência no lance Ele retorna a falta ali Como eu ia dizendo Abriu 2x0 o furacão O Feitinho fez 2x1 Em seguida houve o gol do empate Da R6 Um gol parcialmente contra Bola bate Essa bola vai para o gol E aí no início Uma jogada Um chute de fora Bola bate no gramado E quica E engana o goleiro E no início do segundo tempo Quarto gol aí Uma jogada muito rápida Assim que inicia o jogo 4x2 E vai lá Bola levantada na área Pela R6 Bola sobrou Está lá O juiz pega o perdimento R6 marca Mas o juiz pega o impedimento Não valeu Gol anulado Já retomar novamente Que é a equipe da R6 Estou jogando cunhago ali Ela trabalha no meio de campo Vê com ele aqui O pessoal está ali na frente Não, não, não Mas eles não estão aqui É para estar ali na frente O pessoal quer mudar aqui Eu tenho que... Amando, você está saindo muito Amando Está saindo todo aqui Aí, aí, aí Aí, aí Não passa Aí não passa Aí, aí Aí, aí Aí, aí Vamo, miaco Vamo, miaco Vamo, miaco Vamo, miaco Aviso o árbitro ali que acho que não vai dar para o atleta número 8 do furacão, ele já vem sentindo aí desde o início do jogo, pancada, ele teve câmera agora há pouco e aí está saindo, está sentindo muitas dores ali, atleta número 8 da equipe do furacão. Olha a barreira lá, olha para mim, acompanha aí! A bola vai ser levantada aqui na área da R6. Está no gol, Kenai! Ei, acompanha Carlos! Não entra antes, mas acompanha! Está no gol, Kenai! Está no gol! Está no gol! A bola vai ser levantada na área, chute direto, bola aqui e o gol! Está lá! Gol do furacão, anota aí o seu quinto gol, um chute de longe. O goleirão não conseguiu ir na bola. Está lá R6, 2, furacão 5 neste momento. Aí, Kenai! O que eu falei? Presição, presição! Atrarei, atrapalha o meu barco. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Pode jogar! Ei, calma, calma! Irmão, olha para frente! Vai embora, vai embora! Vamos sair de trás, Diago! Não, Vitor em cima dele, Vitor! Vai lá, Gustavo! Vai lá, Gustavo! Vai lá, Gustavo! Vai embora, vai embora! Vamos sair de trás, Diago! Vai embora, Vitor! Não, Vitor em cima dele, Vitor! Tendo um trabalho defensivo. Tá bom aí, João. Tá bom aí, João. Sai de trás. Sai de trás. Tocando com mais a bola, uma vez que o resultado ficou um pouco elástico aí. Agora sim. Faz o lançamento longo. Parcialmente ele corta a zaga da R6. Ajeita mais pra ninguém. Continua aí com o furacão trabalhando ofensivamente. Chama o lateral que ele já largou. Ele já largou. Bola levantada novamente na área. Bota a zaga do colherão. Ele iniciou muito bem. Porém, depois daquela pancada que ele tomou aqui, ele sentiu um pouco. A bola também não tá chegando tanto. Ele sentiu um pouquinho aquela pancada lá, que foi muito forte. Chegaram três atletas ali. Muito duro em cima dele. E agora tá um pouco isolado. A bola tá chegando muito pouco. Mas de fato, é um atleta aí diferenciado mesmo. Trabalhado ali no meio de campo. Já recupera a bola. Vitinho ali pela ponta. A triangulação vira o jogo. Vira a bola, mas não tinha ninguém. O jogo tá 5x2. Acabaram de fazer mais um gol de falta aí no furacão. O jogo começou muito bom. O placar não é a realidade do jogo. Bola levantada lá pro Vitinho. Bate nele ali. Saiu não. Botei esquinar a bola cega. Tenta o dele e perde. Já vai pra cima novamente. Ali o Vitinho tentando recuperar a bola. Acaba começando a falta. Bola parada ali pra equipe do furacão. Bola virada aqui na ponta direita. Já a cobertura ali chega. Bola que segue. Não dá nada. Boa jogada aqui do João. Sai jogando primeiro de campo pro João. Vira a bola aqui pra esquerda. Mas precipitou. Corta o zagueiro. Sai jogando aqui pela direita. Equipe do furacão. Tá um tapa de lado. Tenta sair do zagueiro ali. Do zagueirão. Bola lateral pra equipe do furacão cobrar. Tem mais uma substituição na equipe do furacão. Sai ainda o número 14. Entrando o número 13. Saindo aí mais um atleta alto. E entra um outro mais alto ainda. Confusão ali no... Uma confusão ali entre os atletas. O juiz realmente... É o critério, né? Ele usa o critério onde ele deixa o jogo seguir. Os garotos aí acabam mandando no jogo. E aí gera essas discussões. Gera entradas mais duras. Lembrando que... Lembrando que é... Não é um jogo... Não é um jogo pra isso, né, gente? Os garotos são em formação. Então não pode deixar esse tipo de situação ocorrer. Não é a primeira vez. Mas uma delas resultou naquela entrada fortíssima aí em cima do Vitinho. Mas é o critério que o árbitro utiliza. E deixando o jogo um pouco mais... Fluindo um pouco mais. E aí ocorre esse tipo de situação. Um abraço aí pro pessoal do Magic Soccer. Acabou de entrar aí. Estão disputando a Copa também. Um abraço pra todos. Bola levantada na área. Soca ali os estranhos pro goleirão. E gol. Gol pra equipe do furacão. O goleirão saiu ali de forma estranha. Dando um soco na bola. Ele tá dentro da área. Pro meio da área, né? Que aí os goleirão aí... Os goleirão aí ficam loucos aí. Os preparadores de goleiro quando acontece o lance desse. Mas tá lá. Gol do furacão. A bola já está rolando novamente. A bola no pé do Vitinho. O garoto aí de grande destaque. Que hoje não tá dando muita sorte. Vai fazendo trabalho novamente a equipe do furacão. Médicos Soccer. Quem pega o toalho anterior agora, tá 5x2. Se eu não perdi as contas, 5x2. Não, o pé dá um 6. 6. Furacão 2. R6. Professor. 24. Vamos, João. Vira a bola aqui, mas passa aqui pela frente. João não precisa fazer o domínio. Lateral. Para a equipe do furacão. O Diego que tá fazendo. Fiz o arremesso. Aí o Iago. Abre na ponta pra Wesley lá. 2x6. Vamos lá na área. Corta o zagueirão. Não faz o domínio ali. A equipe da R6. Mas novamente trabalho aí. Time de campo. A equipe do furacão. Sai de trás. Sai de trás. É o que eu falei, pessoal. Assim, se você tem um critério contra sub-20, sub-23 profissional. Uma coisa. Esse tipo de critério contra 17, 15 anos. É meio arriscado, né? Se você manter um critério desse. É onde você deixa mais o João correr. Onde você permite uma entrada um pouco mais dura. Porque como eu falei, são cada um sem formação. Vamos, Iago. Vamos, vamos, João. Deixa sair o time. Deixa sair o time. Essa cobrada ali, a bola levanta. E aí os garotos procurando sempre pro Vitinho. A bola ali foi interceptada. Levanta ali na intermediária ali do furacão. Mas a bola sobra ali com o goleiro. Já toca rápido com o zagueiro. Faz novamente o lançamento ali pro Vitinho. E aí todas as bolas procuram o Vitinho. Seja ela ou não, bolas curtas, bolas longas. São os garotos aí procurando ser o melhor jogador aí na... da partida, né? Da sua equipe. E a torcida aí pelo atleta. Muitos comentários aí sobre o nome dele. elogiando, de fato, esse garoto. Opa! Vamos, vamos, Guilherme. Vamos, Carlos. Vamos, vamos. A bola parada aí pra você. A bola vai ser levantada na área. Não. Eu falo aqui é pra marcar. Perdão, João. Iago, rebote. E aí também o Iago, né? Você viu aí na... E aí, encosta e sobra outro. O professor falando, o Iago, o Iago tem um garoto também muito destaque. Pode encostar nele aí. Tem vários garotos destaque. Olha o rebote, Iago. Os garotos estão novos. O outro, Iago. Bola levantada na área, belo cruzamento. O goleirão cai. Faz a defesa segura ali, né? Pedro, eu não estou... Estou não aumentando o tempo, mas acredito que está aí uns... Entre 15 e 20 minutos, tá? Não estou não aumentando. Então vai lá aí. Vai fazer? Vai fazer, Guilherme. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos, vamos, Carlos. Vai fazer lá, vamos. É um esforço, é um esforço. Aí, aí, segura aqui, João. Aí, João. João, João. Deixa ele ir pra lá e você ir pra cá. Sou Júbert, organizador do evento. O garotos da Copa levantada na área. Chute cruzado ali, quase sai um belo gol. E aí, escanteio. Aí, é, 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 escanteio. O goleirão ali faz uma bela defesa. Chute ali do João. O goleiro não é... Não, ele não é... Vamos agora, rapaz. Vai dar, vai dar. A bola vai ser levantada na área novamente. Belo. É nossa. A bola ali, a bola para novamente ali na linha. Mate, Renato. E a gol? Rebote. João, João. Não, João. Não, João. Deixa ele fazer, João. Vem, João. João. A bola vai ser levantada na área. O goleirão lá, sem problemas, faz a defesa. Já sai jogando ali com a sua linha defensiva. Vinte e oito, vinte e oito. Vinte e oito em cima dele, mas já recupera ali a seis. Tiro de meta. É, tiro lateral para o furacão cobrar. Vai dar na bola agora. Opa, agressão ali, um chute. Infelizmente, o juiz marca a falta, dá uma conversa e manda seguir. Novamente, bola parada. E a vira é de fevereiro. A área que está a R6, faz uma substituição aí novamente. O juiz autoriza ali a cobrança. Bola direção do Vitinho, mas sem problema para o goleirão, que já sai jogando ali. Acabei de ouvir aqui vinte e nove. Se não for o número vinte e nove, vinte e nove minutos. De jogo. Chute ali pela R6, recupera aqui. Ponto esquerda, faz o domínio. O juiz não consegue visualizar ali o final devido a alambrada. Mas bola novamente aí para o furacão. Sai doido, sai doido, sai doido. Vamos chamar o jogo, né? Os caras não querem soltando a ponte. Vamos, vamos, vamos. Olha lá o zagueiro aí, ó. Sai jogando ali a equipe do furacão, passa primeiro pelo meio de campo. Abre aqui na direita. Primeira cobertura ali. Continua seguindo a equipe do furacão e tiro de meta para a R6. Fecha aí! Pedindo para ser substituído ali o jogador do furacão. Bola esticada, mas já recupera ali a equipe do furacão, faz a tabela. Tenta ali o primeiro, passou pelo primeiro, deixa a mão no peito ali, segundo o árbitro, falta para o furacão cobrar. Bola parada mais uma vez para a equipe do furacão. Pronto, 31 minutos do segundo tempo. Temos mais quatro minutos, mais acréscimos. Se houver crítica, o juiz tem mais alguns acréscimos. Bola levantada na área, está lá, mais um gol. Mais um gol do furacão. Bola pingando a área ali, é gol. Olha lá, furacão mais um gol sobre a R6. O tempo aqui começa a mudar. Já já acredito que vai chover aqui na zona de São Paulo. O jogo já está valendo novamente. Aí o 27 com suas cheiras brancas. Faz a bola na frente. Sinto problemas ali para o doleirão da furacão. Bola longa aí. A interceptação R6, vai no novo domínio. Falta ali do virtinho. Toma cartão amarelo. Está jogando ali aqui, pediu o furacão. Mais uma falta. Vai ser substituído ali, porque ele ofensa o juiz. Está sendo substituído. O pessoal não tem... Essa primeira edição não tem cartão vermelho, tá? Então, o vitinho acabou de tomar um cartão amarelo. Aí, em seguida, houve uma falta. E aí, ele se alterou um pouquinho. E segundo o hábito, foi ofendido por ele. Então, ele será obrigatoriamente substituído. Trocar também. E aí, ele sai para a entrada do novo jogador. Uma vez que não tem expulsão, tá? Nesta fase, não tem expulsão. A partir da próxima, sim. Então, o vitinho está saindo. E aí, ele joga uma pança ou alcançar? Não, não. Ah, não. Beleza. Já era, quem vai? Isso, troca. Todos os olheiros, é o começo do jogo. O árbitro, a bola vai ser levantada na área mais uma vez. Faz corte parcial ali, a equipe da R6. Pisando a bola ali para o chute, mas não há sucesso. Retoma R6. Vai dando um passo para trás. Isso. Atrasa ele. Atrasa ele. Atrasa ele. Isso. Você é louco? Ele vai estar a bola mais dividida? Você é louco? Não. Você é louco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa errado ali. R6 perde a bola, mas insiste ali. É uma grande disputa. Retoma. O juiz marca falta agora para R6. Deixa a lateral aí. Amanda, não é que tiraram, tá? Ele tinha acabado, tomou a amarela na falta anterior. E aí o lance seguiu. Em seguida, houve ali uma segunda falta. E o juiz acaba marcando essa falta. E aí ele, segundo o árbitro, é ofendido pelo Vitinho, que não concordou pela falta. E ele pede a substituição do atleta. Uma vez que não tem cartão vermelho nesse momento de Copa. Só nas próximas fases. Nessa fase não tem. Então ele pede a substituição do atleta. O atleta acaba saindo do jogo. Bola na trave e quase engana o goleirão. E aí escanteio. Bola bate na trave, volta, bate nele. Vai para o escanteio. R6 em cima mais uma vez. Estamos no finalzinho do jogo. Bola tocada ali curta. Vinha de lado, mas sem sucesso. Recupera ali a Furacão parcialmente. E encerra o jogo. O juiz aqui no Sub-15 aqui na Zona Sul de São Paulo. Copa, canal. O jogo acaba com a vitória do Furacão. Não deu aí para a equipe da R6, mas lutou bastante. Foi um belo jogo. E vence mais uma aí a equipe do Furacão. Agradeço a todos que estiveram conosco. Fiquem atentos nas redes sociais para o próximo jogo. Está chegando o goleirão aí. Mãe, foi para você. Te amo. Qual é o seu nome? Matheus. Matheus aí, o goleirão. Sub-15. Mandando a vitória aí para a sua mãe. Então é isso aí. Homenagem à mãe aí do goleirão, do Furacão. Vocês pegaram aí. Esse é os bastidores da Copa, canal, categoria de base. Chegando ao fim aí mais um jogo. Segundo jogo do dia. Peço desculpa aí. Nós tivemos... Fomos... Acredito que o YouTube, né? Possa ter derrubado a live que fechou do nada. Então acredito que o YouTube derrubou as duas lives aí no decorrer do jogo. Mas voltamos firme e forte. Vou salvar essa segunda metade. Está aí o momento bacana do jogo, onde os atletas estão se cumprimentando, né? O duelo é só dentro de campo. Não existe... A rivalidade é só dentro e fora dele. São todos atletas em formação. Acompanhando aí o finalzinho deste jogo. E é isso aí, pessoal. O jogo foi 6x2 para a equipe do Furacão, tá? Um abraço a todos. Até as próximas. Fica com Deus. Tchau, tchau.